E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó, Challengers. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, dos designers Joanes, Krenner e Marcos... Porra, é mais consoante do que vogal, faço a menor ideia. É um jogo que vai levar uns 45 minutos e vai de 1 a 8 pessoas. Ele tá categorizado como um jogo família e as mecânicas são... Construção de baralho, bolsas e peças, gerenciamento de mão, criação de baralho, mini jogo no final e compra aberta. Mas na boa, pra mim, ele é só construção de baralho. Qual é a pegada do Challengers? É uma disputa de pique-bandeira, aquela brincadeira que tu fazia quando era criança. Cada jogador vai ter o seu deck, você vai ter que colocar valores maiores na mesa pra tomar a bandeira do outro jogador. Quem ficar com a bandeira no final, vence a partida. Mas antes de mostrar o jogo pra vocês e dar a minha opinião, quero falar o seguinte. Está chegando o final do ano e vai rolar a mega da virada do Aftermath. A gente faz um mega sorteio com um monte de jogo, com um monte de coisa bacana pra quem é apoiador do canal. Eu já vou colocar no Instagram hoje um dos jogos que vai ser sorteado. Uma parada bem maneira, um jogo autografado pelo autor. Fica ligado no Instagram do Aftermath pra você saber o que vai participar do sorteio. E você pode ajudar a gente pelo PicPay ou pelo LivePix, que já participa do sorteio esse mês. E no grupo exclusivo do WhatsApp, pra gente poder bater papo. Então na descrição do vídeo tem o link. PicPay, LivePix, fortalece nós. Eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, a sua loja online irada. Você vai comprar o seu livro com tranquilidade e segurança. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele bipple feio que você tem e deixar ele bonitão nas suas fotos que você tira. Na descrição do vídeo tem o link pros dois. Pra Tavula e pra Gorila 3D. Pra dar mal no canal pra quem dá mal pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele jogo da confiança. Partiu o bloco 2. Ó, cada jogador vai começar com um deck básico desse aqui, ó. O deck do meu oponente tá aqui. E você usa essa carta guia pra saber em qual bosque você vai jogar, qual é o tipo de troféu que você pega e quais cartas você compra. A primeira coisa que você faz antes de começar a jogar é adicionar duas cartas novas a esse deck. E sempre que você olhar aqui, ele vai dizer de qual deck você vai pegar e quantas cartas você vai pegar. Então na primeira fileira ali, ó, é deck do ar e duas cartas. Aqui estão os decks do ar, que é esse primeiro que tem aí. Então você compra cinco cartas, sempre vão ser cinco cartas. E dessas cinco cartas aqui, que eu comprei, eu vou escolher duas, porque é o que fala aqui na cartinha. Então eu vou olhar aqui, ó, vou virar aqui pra ver quais cartas que eu tenho disponíveis pra poder pegar. E adicionar no meu deck. Essas cartas, eu vou possuir na anatomia dela uma descrição aqui embaixo do que ela faz. O símbolozinho dela, que faz o combo. Aqui no caso é da cidadezinha, tá vendo? Um prédiozinho. Em cima o nome. E nas extremidades de cima, o poder dela, né? No caso do que é o poder 2. Aqui no esqueleto, o tesouro. Tem aqui o porco. Tem o sereio. Sensacional essa ilustração. E aqui eu tô mostrando pra vocês. É a repórter, tá? Embaixo também de algumas cartas, diz qual é a realidade dela. Olha, esse porco aqui é raro vezes 3. Só tem 3 cartas dessa pra você colocar no seu deck. Eu vou pegar o porco. Vou colocar pra cá. Beleza? E vou colocar aqui o tesouro. Porque se ele tiver com a bandeira, ele me dá mais 2. Então vai valer 4 essa carta quando ele tiver com a bandeira. E vou pôr pra cá. Quando eu componho aqui meu deck, eu vou pegar isso aqui. Eu vou embaralhar pra começar o duelo. Como é que começa? Aqui é o lado branco. E aqui é o lado preto. Você pega aqui a fichinha. Joga pro alto. Eita, o que sai? Sai o preto. Bateu aqui no troféu. Não tem problema. Preto. Então o preto começa. O que é que significa que o preto começa? Eu vou pegar a carta do topo do meu deck. Vou abrir e vou colocar aqui. Campeã. 4. Quando eu faço isso, ela pega a bandeira. Ela tem a posse da bandeira. O outro jogador vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a carta do topo do deck. E vai abrir aqui. 1. É menor do que 4. Eu continuo com a bandeira. E esse jogador vai abrindo e somando até bater o 4. Ainda tá com 2 aqui. Abriu mais 2. 4. Empatou. Empatou. Pega a bandeira. Bota pra cá. Quem tá segurando a bandeira agora aqui é o crack. Beleza. E a minha campeã vai embora. Quando a minha campeã vai embora, eu coloco ela no banco. Ela tá aqui na reserva. Fica de fora. E eu vou tentar agora superar o 2. Lembre-se. É só a carta que tá no topo. Vou tentar superar o 2 pra poder pegar de volta. Vou colocar aqui. 2. Empatei. Quando eu empato, eu que tô atacando, pego essa bandeira pra mim. Ela vem pra mim. E esse jogador tem que descartar essas cartas. Como é que funciona o descarte? Você vai colocando aqui as que forem diferentes, ó. Botei aqui o crack. Botei aqui o novato. O novato já tem. Eles ocupam o mesmo assento. Por que que isso aqui é importante? Se você estourar a quantidade de assento, você perde o jogo. Então ter cartas iguais é importante pra você poder economizar o seu espaço ali. O crack pegou. Vai partir agora aqui pro próximo. Vem pra cá. 3. Já tomou. Passou de volta pra cá. O meu crack vai embora. Ocupa aqui o espaço. Beleza? Vou tentar tomar ali um cachorro. Vou abrir aqui. Opa, porco. Empatou. Tomei. Vem pra cá. O cachorro vai embora. Ocupa o espaçozinho aqui. Tô tranquilo. Tô ganhando. O adversário vem pra cima agora. Vai vir pra cima. 4. Já tomou de primeira. Volta pra lá. Esse meu porco descarta. E eu vou continuar competindo ali, ó. Vamos lá. 1. Agora vai ser complicado, né? Não consegui. Vou ficar abrindo. 2. Tô perdendo. 5. Tomei. Pego da campeã. Jogo pra cá. O cachorro tomou a carta. A campeã sai de jogo. Vem aqui pro banco. Beleza? E agora tem que tentar me tomar. Uma carta só. O novato não conseguiu tomar. Acabou as cartas. Eu venci a partida. Aí acontece. Eu pego o troféuzinho de 1 aqui, ó. Pego o troféuzinho de 1. E aqui diz quantos fãs eu tenho. Esses fãs aqui vão fazer a pontuação final do jogo. Eu já vou explicar pra você. Antes de ir pra segunda jogada, né? Pra segunda rodada que eu vou enfrentar, que eu vou continuar nesse bosque roxo. Mas eu vou chegar aqui, ó. Pegar mais 5 cartas daqui. E escolher 2 cartas do ar pra colocar no meu deck. Nessa fase... Isso é importante vocês poderem entender. Vou colocar aqui. Vou pegar... Vou abrir, sei lá. Vou abrir mais 5 cartas aqui. Pra botar no meu deck. Ó, abriu aqui 2 esqueletos. Vou pegar esses 2 esqueletos aqui e vou botar aqui. Nessa fase, entre partidas, eu posso mudar o meu deck. Eu posso tirar cartas do deck, beleza, pra deixar ele mais enxugado. Essa é a hora do jogo que você joga. Que é pegar a carta e decidir montar o seu deck. Ou deixar o seu deck inchado com muita carta. Ou tirar outras cartas pra deixar o seu deck mais enxuto. Mas lembrando, se acabar as cartas, você perde a partida. Então você vai passar o jogo todo aqui, 8 rodadas, fazendo essas escolhas. De quais cartas você vai colocar, você vai manter o deck ou não. Conforme você avança, você vai pegando mais troféus e vai pegando cartas de novos decks. Tem o deck B, tem o deck C no final. Que são decks com cartas mais fortes. Então conforme o jogo avança, seu deck vai ficando mais fortinho, mais boladão. No final da partida, quem tiver mais torcedores, aqui é o simbuzinho de estrelinha, vai disputar a final com o segundo que mais teve estrelinha. Vai rolar uma grande final e depois quem ganhar e quem tiver mais, vence a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Challengers pela primeira vez? Tenta jogar em 8. Jogar em menos vai ficar maneiro, vai funcionar, beleza? Até número par, beleza? 4, 6 e 8 vai ficar legal. Se jogar em ímpar, vai entrar um bote. E eu não acho maneiro isso. Se jogar com 2 pessoas, 3 pessoas, não vai ficar legal. O bacana do jogo é jogar com 1, galera. Então tenta arrumar ali 6, 8 pessoas pra ter uma experiência legal do jogo, divertida. Tem que ter uma mesa grande, porque você vai botar vários bosques pras pessoas irem se desafiando pra poder jogar. Se a mesa for pequena, faz de 2 em 2 partidas, não tem problema nenhum. O lance é se divertir. Então a minha dica é essa. Quanto mais pessoas, mais maneiro será sua partida de Challengers. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8. Gostei do Challengers. Achei ele divertido. Um bom Family Game. O esquema dele, de você estar numa briga, numa partida de pique-bandeira, é muito legal. Dá vários gatilhos da infância do pequeno Fabrício. E outra coisa que eu curti bastante. A variedade de decks que podem participar. Você tem 6 decks, escolhe 5 pra participar, pra colocar ali. Então você tem uma certa rejogabilidade. Já tem expansão que coloca deck novo no meio das cartas. Então isso é bacana. Traz uma rejogabilidade legal pro jogo. E faz uma diversão bacana entre várias pessoas jogando. É um Family Game. Regra é simplíssima, não tem nada o que fazer. É só puxar a carta de cima, tirou a maior ou tirou igual, rouba a bandeira, passa pro outro e segue o baile e vai embora. Então ele é bem simples, ele é bem casual e abraça quem não é muito gamer. Mas agora vem pra mim os pontos negativos do jogo. O Challenger pode ter um problema pra quem já é um pouco mais tarja preta. Por quê? A única vez que você joga no jogo é na hora que você escolhe as cartas. Depois você vai embaralhar e vai sempre puxar a carta de cima. Não tem nenhuma estratégia. Você não tem nenhuma coisa do que você vai jogar agora e do que você vai jogar depois. É pura sorte puxada. E isso pode ser muito ruim pra uma galera mais tarja preta. Pra uma galera que tem mais experiência em jogos de tabuleiro pode não curtir isso. A única hora que você joga é a hora que você seleciona as cartas. E aí você vai montar o combo. Você vai saber o que você comprou, o que você vai tirar, o que você vai colocar mais no deck. É que é muito importante saber as cartas iguais pra você ocupar menos espaço ali do lado. Porque se estourar o limite dos espaços você perde também a partida. Então às vezes você vai focar em ter cartas mais iguais com o mesmo nome pra poder partir pra ali. Então pra uma galera mais tarja preta isso pode ser ruim. E aí também tem um outro contraponto. Pra quem não é muito malandro de jogo de board game, quem não tá muito acostumado, talvez não tenha essa manha. Talvez não perceba, só na explicação da regra, que é importante você tentar equilibrar o deck entre cartas altas e cartas repetidas. Pra você ter a carta alta pra tomar bandeira e a carta repetida pra você ocupar menos espaço do lateral. Então pro cara mais casual, quem não tá acostumado a jogar, ele não pega essa manha. Vai pegar essa manha depois da metade do jogo e aí já foi atropelado. Então esse probleminha pode fazer a experiência do jogo ser ruim. Tanto pra quem já tá ali ó, saca tudo de jogo tabuleiro ou pra quem tá começando. Então do mesmo jeito que eu curti essa rejogabilidade, acho interessante como ele funciona, eu vejo um problema aí. Tem vários amigos meus que tão acostumados a jogar jogo de tabuleiro e tal, que não curtiram o jogo, como também tem uns que tão malandrão também. São até designers de jogos que curtiram o jogo, compraram, tem um jogo pra poder jogar, mas pra alguns isso não pegou direito. Porque a única vez que você joga é na hora de escolher carta. Muita gente achou isso meio chato. Pô, é só agora que eu jogo? Sacou? Pro Fabrício funcionou legal, foi bacana, me diverti nas vezes que eu joguei. Mas pode dar esse caô aí pra vocês na hora que tu for jogar, for experimentar o jogo. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não esquece da mega da virada do Aftermath. Na descrição do vídeo tem o link pra você fortalecer o canal, virar apoiador e participar desse sorteio de final de ano. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha pras novas de divulgação. Ó, tem o link pra comprar o Challenger também na descrição, pra você fortalecer ainda mais a gente. Ou seja, ajude o Aftermath. A gente não ganha um centavo aqui, se não fosse arquitetura, não tava pagando as contas. Então, fortalece a gente. Na descrição tem o link pra tudo. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.